Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Me namora, mas quando eu sei que você chora E fica em casa só quantas horas Reclama só no tempo que demora Abre os braços e me namora Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Me namora, mas quando eu sei que você chora E fica em casa só quantas horas Reclama só no tempo que demora Abre os braços e me namora Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Me namora, mas quando eu sei que você chora E fica em casa só quantas horas Reclama só no tempo que demora Abre os braços e me namora Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Me namora, mas quando eu sei que você chora E fica em casa só quantas horas Reclama só no tempo que demora Abra os braços e me enamora